O que é o Senhor? 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 O mar não está pra peixe, mas eu vou lançar a rede O tempo vai mudar, mas nosso barco não vai naufragar O templo, o horizonte, siga em frente e vai a luta Que a força do amor não vai abandonar Celebre a cada dia nesse oceano que tudo vai mudar Na imensidão das águas a rede eu vou lançar E no balanço desse barco eu deixo o amor nos guiar Vou mergulhar bem fundo, vou matar minha sede de te amar E no balanço desse barco eu deixo o amor nos guiar Vou mergulhar bem fundo, vou matar minha sede de te amar De te amar Tem tudo pra prosperar nas ondas do nosso mar Nosso bem-amor Na fé que vamos trilhar nos passos do Criador Nosso bem-amor Tem tudo pra prosperar nas ondas do nosso mar Nosso bem-amor Na fé que vamos trilhar nos passos do Criador Nosso bem-amor No balanço desse barco eu deixo o amor nos guiar Vou mergulhar bem fundo, vou matar minha sede de te amar E no balanço desse barco eu deixo o amor nos guiar Vou mergulhar bem fundo, vou matar minha sede de te amar De te amar Tem tudo pra prosperar nas ondas do nosso mar Nosso bem-amor Na fé que vamos trilhar nos passos do Criador Nosso bem-amor Tem tudo pra prosperar nas ondas do nosso mar Nosso bem-amor Nosso bem-amor Na fé que vamos trilhar nos passos do Criador Nosso bem-amor Oh 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 Fazendo o biquinho, eu juro nunca vi coisa igual Lá no bairro é a mais desejada E a concorrência passa mal E coxa quanto fazendo o biquinho Eu juro nunca vi coisa igual Lá no bairro é a mais desejada E a concorrência passa mal Ela prefere ser solteira, mas não está sozinha Curtir a balada com as amiguinhas Ela faz o que bem quer Trabalha, estuda, bebe, curte, malé Super mulher Ela não aceita levar de desaforo para casa Mas não faz barraco no portão de ninguém Não briga e nem discute por causa de homens Se garante acreditar no poder que ela tem Ela chega, ela chama atenção, desborda a simpatia Ela vai pra batalha, trabalha em casa e ajuda a família Quem sempre é super a ação, vai em busca do seu ideal Faz conflito, faz super, faz trilha, mulher maravilha, agora é E coxa quanto fazendo o biquinho Eu juro nunca vi coisa igual Que lá no bairro é a mais desejada E a concorrência passa mal E coxa quanto fazendo o biquinho Eu juro nunca vi coisa igual Que lá no bairro é a mais desejada E a concorrência passa mal E coxa quanto fazendo o biquinho Eu juro que nunca vi coisa igual Que lá no Bahia é a mais desejada E a concorrência passa mal E com a chapéu fazendo um biquinho Eu juro que nunca vi coisa igual Que lá no Bahia é a mais desejada E a concorrência passa mal Que lá no Bahia é a mais desejada E a concorrência passa mal E com a chapéu fazendo um biquinho Eu juro que nunca vi coisa igual Que lá no Bahia é a mais desejada E a concorrência passa mal E com a chapéu fazendo um biquinho Agora é ver, hein? Já fiz de tudo pra te dar um beijo Já fiz de tudo pra ficar do seu lado Já fiz de tudo pra dizer que desejo Você sabe que eu tô apaixonado Já fiz de tudo pra chamar sua atenção Fiz bobagem, até pedi perdão Agora só me resta ficar aqui sozinho Sem um pouco de carinho Tocar no meu corpo que eu toco o seu Vem, faz carinho que eu faço o seu Você sabe que eu te quero E desejo te tocar Tô cheio de vontade de acariciar Toca no meu corpo que eu toco o seu Vem, faz carinho que eu faço o seu Você sabe que eu te quero E desejo te tocar Tô cheio de vontade de acariciar Vem, faz assim Faz daquele jeito Do jeito que eu gosto Do jeito que eu desejo Vem, faz assim Sabe que eu te amo Vem, fica comigo Pra ser parte dos meus planos Vem, faz assim Faz daquele jeito Do jeito que eu gosto Do jeito que eu desejo Vem, faz assim Sabe que eu te amo Vem, fica comigo Faz daquele jeito Um beijo Já fiz de tudo pra ficar do seu lado Já fiz de tudo pra dizer que desejo Você sabe que eu tô apaixonado Já fiz de tudo pra chamar sua atenção Fiz bobagem até pedir perdão Agora só me resta ficar aqui sozinho Sem um pouco de carinho Tocar no meu corpo o que eu tô com o seu Vem e faz carinho o que eu faço com o seu Você sabe que eu te quero Desejo te tocar Tô cheio de vontade de acariciar Toca no meu corpo o que eu tô com o seu Vem e faz carinho o que eu faço com o seu Você sabe que eu te quero Desejo te tocar Tô cheio de vontade de acariciar Vem e faz assim Faz daquele jeito Do jeito que eu gosto Do jeito que eu desejo Vem e faz assim Sabe que eu te amo Vem e ficar comigo Fazer parte dos meus planos Vem e faz assim Faz daquele jeito Do jeito que eu gosto Do jeito que eu desejo Vem e faz assim Sabe que eu te amo Vem e ficar comigo Fazer parte dos meus planos Vem e faz assim Faz daquele jeito Do jeito que eu gosto Do jeito que eu desejo Vem e faz assim Sabe que eu te amo Vem e ficar comigo Fazer parte dos meus planos Vem, faz assim, faz daquele jeito Eu gosto que eu gosto do jeito que eu desejo Vem, faz assim, sabe que eu te amo Vem ficar comigo, faz da parte dos meus planos Aquele jeito Vem, faz assim, faz daquele 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 jeito O Samba Que estiver ao seu lado O Samba atravessa a fronteira Derruba a barreira Não tem preconceito Deixa a luna te levar Sinta a batida no peito E quem não souber Samba Balança de qualquer jeito Ninguém vai reparar O Samba é lugar de respeito E quem não souber Samba Balança de qualquer jeito Ninguém vai reparar O Samba é lugar de respeito O Samba cura a nostalgia Transmite alegria e promova união Tem canto e magia Tem filosofia em cada canção Sinta a sua energia No pulsar do coração É uma boa terapia O Samba Batido na palma da mão Quem vai pro Samba No Samba não fica parado Quando sente energia no ar Tinha o Samba cadenciado Quem vai pro Samba No Samba não fica parado Quando sente energia no ar Tinha o Samba cadenciado Chega a se arrepiar Fica todo agitado E até contagiar Quem estiver ao seu lado O Samba atravessa a fronteira Derruba a barreira Não tem preconceito Deixa a onda te levantar Sinta a batida no peito E quem não souber Samba Balança de qualquer jeito Ninguém vai reparar O Samba é lugar de respeito E quem não souber Samba Balança de qualquer jeito Ninguém vai reparar O Samba é lugar de respeito O Samba cura nostalgia Transmite alegria Pro amor de união Tem encanto e magia Tem filosofia em cada canção Sinta a sua energia No pulsar do coração É uma boa terapia O Samba batido na palma da mão Quem vai pro Samba No Samba não fica parado Quando sente energia no ar Quem vai pro samba, no samba não fica parado, quando sente energia no ar Quem vai pro samba, quem vai pro samba, no samba não fica parado, quando sente energia no ar Chama Padre, a criança Eba, com o chão A gente se alimenta É o que vai ter sempre Eba, com os pão Eba, com os pão Eba, com o chão Eba, com o chão Eba, com o chão Eba, com o chão São João de Ibiritim Eba, com o chão Eba, com o chão Eba, com o chão Acari, tá logo ali Epavuna, Epavuna São João de Miritim Não tem nada não Acari, tá logo ali Mão de obra de um povo trabalhador Abaixado e subúrbio tem seu valor Sou do povo, ando nos becos e vielas Subo os morros e as favelas Ó Deus, proteja a nossa gente Que quer sorrir e não sentir dor Ó Deus, proteja a nossa gente Que quer sorrir e não sentir dor Epavuna, Epavuna São João de Miritim Não tem nada não Acari, tá logo ali Aqui no morro tem gente batalhadora E também sonhadora Luta pelo pão de cada dia De cabeça erguida Com dignidade A comunidade, ela é carente Mas é rica em amor Em meio a tanta dificuldade Não nos falta a vontade De ser vencedor Epavuna Epavuna São João de Miritim Não tem nada não Acari, tá logo ali Epavuna Epavuna São João de Miritim Não tem nada não Acari, tá logo ali Acari, tá logo ali Acari, tá logo ali Acari, tá logo ali Pra ver o gigado da nega Samba Diz aí Negra da bandeira Campola Chega Seu rebelde chutei O balanço No mar Toda essa gente Vem cá pra roda Doiá Doiá Pra ver o gigado Da nega Samba Nesse samba bom Chama o violão De todos os mantos Sempre em sintonia Sempre em sintonia Com a nossa Bahia De todos os santos E com o banjo Cava Cucu E que pandeiro Sempre é batucar Só vem E vem nesse Partido Diversa Do bebido Comigo Canta Diz aí Negra da bandeira Que pandeiro Chega Seu rebelde chutei O balanço Do mar Toda essa gente Vem cá pra roda Doiá 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 Pra ver o gigado Da nega Samba Com o replique de mão Na palma da mão Esse povo canta No compasso Girinha Com a sapetinha Que a todos E com o banjo Cava Cucu E que pandeiro Sempre é batucar Só vem E vem nesse Partido Diversa Atrevidos Comigo Canta Diz aí Negra da bandeira Não vou lá Chega Seu rebelde chutei O balanço Do mar Toda essa gente Vem cá pra roda Doiá 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 Pra ver o gigado Da nega Samba Pra ver o gigado Da nega Samba Pra ver o gigado Pra ver o gigado Da nega Samba Não consigo mais Diz aí Diz aí Ainda Ainda Diz aí 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 Faz de mim o seu desejo Um refeio da paixão Nessa mitologia você é a rainha do meu coração Dora dos meus sentimentos Dominante da razão És como a afrodismo, a deusa do olivo A dama da ascensão Faz de mim o seu desejo Um refeio da paixão Nessa mitologia você é a rainha do meu coração Não consigo mais achar a palavra O relógio despertou Lá vou eu e levantar Um bolinho de café E com fé vou trabalhar Um beijinho no meu filho Outro na minha mulher Eu me beijo e abra a porta E seja o que Deus quiser O relógio despertou Lá vou eu e levantar Um bolinho de café E com fé vou trabalhar Um beijinho no meu filho Outro na minha mulher Eu me beijo e abra a porta E seja o que Deus quiser O relógio despertou Senhor, lá vou eu pra labuta Mais um dia de luta Me estende a mão A mão Senhor Eu preciso voltar Pro meu filho abraçar E trazer-lhe o pão Vê comigo, povão Vamos lá O relógio despertou Lá vou eu e levantar Um bolinho de café E com fé vou trabalhar Um beijinho no meu filho Outro na minha mulher Eu me beijo e abra a porta E seja o que Deus quiser Vê comigo no reflão Senhor Lá vou eu e levantar Mais um dia de luta Me estende a mão A mão Senhor Eu preciso voltar Pro meu filho abraçar E trazer-lhe o pão E trazer-lhe o pão Senhor 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 Lá vou eu pra labuta Mais um dia de luta Me estende a mão A mão Senhor Eu preciso voltar Pro meu filho abraçar E trazer-lhe o pão O relógio despertou O relógio despertou Lá vou eu e levantar Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Lá vou eu pra labuta Oh, 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 oh Já não dava mais Você mudou e eu sem te apertar Já não podemos mais voltar atrás Vou te perder antes que eu me perca Mas se eu soubesse que seria assim Um grande amor vivendo um triste fim Não perderia o tempo de vir aqui E ouvir o que eu ouvi de ti Mas tudo bem, não vou dizer Que a culpa é minha ou sua Eu vou tentar te esquecer Porque a vida continua Mas tudo bem, não vou dizer não Eu vou tentar te esquecer O quanto eu fui feliz Sinceramente eu me expressei como eu te quis O teu olhar me seduziu Mas o meu coração partiu Quando te olhou por dentro E não te viu Mas tudo bem, não vou dizer Que a culpa é minha ou sua Eu vou tentar te esquecer Porque a vida continua Mas tudo bem, não vou dizer não Eu vou tentar te esquecer Que a vida continua Eu sei que já não dava mais Você mudou e eu senti a pena Eu vou tentar te esquecer Lá, 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 ô Lá, 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 lá Lá, 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 lá Dizeram que o samba morreu, mentiu Falaram que a voz cegou, sumiu Sonor na madeira que nunca se desatou O samba nasceu nos quintais Nos bares tradicionais Fez sua academia com seus próprios imortais É ele quem fala de amor De um povo batalhador É a sua origem, ele não relegou Esse é o moço, viu os palcos Entrou no salão e ganhou o asfalto Até quem não é de samba, agora vai sambar Meu samba vai te pegar Seu povo chega pra cá Bate na palma da mão E firma do lararaiá Meu samba é devoção É criança com religião E pode ser que você pode Meu samba é sem discriminação Dizeram que o samba morreu, mentiu Falaram que a voz cegou, sumiu Sonor na madeira que nunca se desatou O samba nasceu nos quintais Nos bares tradicionais Fez sua academia com seus próprios imortais É ele quem fala de amor De um povo batalhador É a sua origem, ele não relegou Esse é o moço, viu os palcos Entrou no salão e ganhou o asfalto E até quem não é de samba, agora vai sambar Meu samba vai te pegar Meu povo chega pra cá Bate na palma da mão E firma do lararaiá Meu samba é devoção É criança com religião Pode ser rico, ser pobre Que o samba é sem discriminação Oh 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 The samba vem Pretty guys O Cearão pro samba morreu, mentiu Nossa Senhora, Mãe querida, Mãe de Deus Olhai por nós, todos nós, Filhos Seus Nossa Senhora, Mãe querida, Mãe de Deus Olhai por nós, todos nós, Filhos Seus Mãe querida, Mãe do Céu E também de nossas vidas Estendendo as Suas mãos E nos livrai das feridas Nos ensina a caminhar Pra nos dar a direção Mãe querida, Mãe do amor É por Ti, nossa devoção Nossa Senhora, Mãe querida, Mãe de Deus Olhai por nós, todos nós, Filhos Seus Mãe querida, Mãe do Céu E também de nossas vidas Estendendo as Suas mãos E nos livrai das feridas Nos ensina a caminhar Pra nos dar a direção Mãe querida, Mãe querida, Mãe de Deus Mãe querida, Mãe do amor Mãe querida, Mãe querida, Mãe do Amor É por Ti, nossa devoção Olhai por nós, todos nós, Filhos Seus Olhai por nós, todos nós, Filhos Seus Filhos seus Lançar a rede O tempo vai mudar Mas nosso barco Não vai Naufragar O tempo Horizonte Siga em frente E vai alucar Que a força do amor Não vai Abandonar Celebre a cada dia Nesse oceano Que tudo Vai mudar Na imensidão Das águas A rede Eu vou Lançar E no balanço Desse barco Eu deixo o amor Nos guiar Vou mergulhar Bem fundo Vou matar Minha sede De te amar E no balanço Desse barco Eu deixo o amor Nos guiar Vou mergulhar Vou mergulhar Bem fundo Vou matar Minha sede De te amar De te amar Tem tudo Pra prosperar Nas ondas Do nosso mar Nosso bem Amor Na fé Vamos brilhar Nos passos Do Criador Nosso bem Amor Tem tudo Pra prosperar Nas ondas Do nosso mar Nosso bem Amor Amor Na fé Que vamos Trilhar Nos passos Do Criador Nosso bem Amor E no balanço Desse barco Eu deixo o amor Nos guiar Vou mergulhar Bem fundo Vou matar Minha sede De te amar De te amar De te amar Tem tudo Pra prosperar Nas ondas Do nosso mar Nosso bem Amor Na fé Que vamos Trilhar Nos passos Do Criador Nosso bem Amor Tem tudo Pra prosperar Nas ondas Do nosso mar Nosso bem Amor Na fé Que vamos Trilhar Nos passos Do Criador Nosso bem Amor Amor Vamos Tentar Peixe Mas eu Vou Lançar A rede Do Criador Amor O Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti